Baby, I think I wanna marry you Let's go Você vai dizer qual é o teu nome Ou vai fugir de mim Tava no meu canto a olhar de longe No nome tudo aqui Desculpa a falta de respeito É que eu sou um membro desse jeito Eu vim te a dançar com esse negra Fiquei com a inveja desse negra Só que agora eu é pago nessa pista E agora eu vou dançar comigo Tava louco pra sentir este eu tô Deu tá Deu tá Tava louco pra sentir este eu tô Deu tá Deu tá Tava louco pra sentir este eu tô Deu tá Deu tá Ficar sem te tocar também não posso Quase que eu partia o meu pesco Deu tá Deu tá Deu tá Para sentir este eu tô Tô de falar que no final Você vai chão de mim Eu vi te dançar com esse lenga Fiquei com inveja desse lenga Só que agora eu repando nessa pista E agora vai dançar comigo Tava louca sentir esse luta 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 Tava louco pra sentir esse deuda Bem meninas, hoje eu estou aqui para conversar com uma especialista De uma área que é a primeira vez que trago, primeira vez que falamos disso De um tema que cria muitas dúvidas durante a preparação do casamento Estou a falar da abertura de sala Muita gente pode nem levar a sério isso, mas cria sempre dúvidas entre o casal Principalmente porque existe aquele noivo que não gosta de dançar Existe a noiva que não sabe com que música ela vai abrir a sala E hoje eu estou aqui com a Eugênia, ela que é coreógrafa E que é a pessoa certa para falar disso Eugênia, muito obrigada por abrir as portas para nós E partilhar connosco um bocadinho dessa experiência E tirar as dúvidas aí dos nossos noivinhos lá em casa Eu é que agradeço a oportunidade Acho o tema muito interessante Porque na verdade surgem sempre muitas dúvidas Nessa opção da abertura de sala dos noivos E nós recebemos aqui semanalmente vários casais Que chegam com duas situações Ou com ideias feitas Que depressa caem por terra E já vamos explicar porquê Ou então sem ideia nenhuma Mas nós também estamos cá para aconselhar e orientar Eugênia, o que fazer para que a primeira dança do casal Seja uma dança sem estresse, sem insegurança? Olha, é assim Em primeiro lugar, o que os noivos devem consensualizar entre eles É logo a escolha musical Nós costumamos aconselhar àqueles que não têm já uma preferência Que escolham música que lhes diga algo Que faça parte da história deles Que seja algo que os dois gostam muito E que evitem ir para a música da moda Porque acontece muito isso Na altura que casam, aquela música é moda Mas depois ela vai passar eventualmente no tempo E o vosso casamento fica marcado para sempre Por aquela música que foi escolhida apenas porque era uma moda Não tem mal escolherem a música que é moda Até porque na altura que abrirem a sala Os convidados vão aderir, não é? Vão ficar entusiasmados Nesse caso, quando querem mesmo optar por uma música da moda Nós aconselhamos a construir um mix Onde faz parte um bocadinho dessa música Que normalmente até é que fecha Porque é mais popular na altura Mas que iniciem com uma ou outra Ou duas ou três outras Que até podem e devem ser estilos musicais diferentes Mas com temas que lhes digam algo em termos pessoais Em termos de história como casal Ou que a própria letra da música Tenham uma mensagem bonita Porquê? Já nos aconteceu também de chegarem noivos Quando nós perguntamos Vocês já escolheram a vossa música? Eles dizem Ah professora, nós gostamos muito desta E quando eu ouço a letra Normalmente porque é em inglês Tenho uma mensagem nada a ver Algumas até falaram um bocadinho mal do amor Eu digo Vocês sabem o que desta música está a dizer? Não, mas nós gostamos É bonita Pois é bonita Mas a mensagem em si Não é aquela que vocês querem gravar no vosso casamento Então é importante a escolha musical primeiro Então, ela já disse tudo É importante que escolha a música certa E não tem problema nenhum também ter uma abertura Com vários estilos musicais Nós costumamos aconselhar a fazerem um mix musical Não se preocupem os noivos Porque normalmente os professores Os coreógrafos que os auxiliarem O próprio DJ que contratam para o casamento Pode auxiliar na construção de um mix com qualidade E o que nós costumamos aconselhar É que comecem num crescendo Das músicas mais lentas Dos estilos mais lentos Até culminarem com um mais agitado Mais animado, não é? De uma transição Também devem ter em conta que Uns dois minutos no mínimo E uns três no máximo É o tempo aconselhável Primeiro porque não vai cansar muito os noivos E eu não falo só daqueles dois minutinhos na pista Falo de todo o tempo Que está antes de trabalho coreográfico Porque pode não parecer nada Mas trabalhar dois minutos coreografados É um exercício que às vezes fica pesado Sobretudo para os noivos Que em vésperas de casamento Estão ocupados com tantas coisas Tantos pormenores na organização E mais do que três minutos Lá está Porque fica realmente muito pesado para eles E também porque Normalmente os convidados já estão ansiosos É por ir dançar também para a pista Então mais do que três minutos Começa a ser um bocadinho Também já aborrecido às vezes Portanto usem os três minutos Não com uma música só Se escolherem uma só faixa Tenham o cuidado de em termos coreográficos Ela ser rica e diversificada Não ser uma coisa monótona Se fizerem um mix com diferentes estilos musicais Nem se vão perceber os convidados dos três minutos passarem Porque vão estar entretidos e divertidos Com aquela construção de ritmos E de movimentos E é muito agradável Normalmente Com quanto tempo os noivos devem começar a fazer a dança? Tendo em conta esse pormenor todo Bom Convém que venham com algum tempo Ou pelo menos nos consultem Porque assim Quando chegam Já com uma ideia do que acham que podem fazer Muitas vezes nós desconstruímos essa ideia E ainda há todo um timing Em que nós temos que novamente Consertar com os noivos uma outra ideia Uma outra proposta Construir o tal mix E nesse processo todo Normalmente vai-se uma semana Quando eu digo desconstruir Não é só por exemplo a questão musical Há muitos casais que não lhes ocorre Um facto muito simples O vestido da noiva O vestido da noiva Impede logo à partida Que haja estilos musicais Ou algumas músicas Que sejam Bem executáveis Porque São aqueles formatos Ou muito travados Ou redondos E logo isso Às vezes limita Então agora está muito na moda Os noivos dançarem Kizomba Insistem muito na Kizomba Nós tentamos que Ok Dar-lhes um pouco de Kizomba Mas também integrar Uns outros estilos Mas pegando na Kizomba Querem muito a Kizomba Mas imaginem lá então As noivas aí em casa Com aquele vestido todo farfalhudo Redondinho O que é que se vai ver Do que elas estão a fazer com os pésitos? Nada Então Isso exige que em termos coreográficos Nós tínhamos que trabalhar Movimentos que elas às vezes Achavam que não iam fazer E achavam que ficavam ali só Em closed position Como dizemos na dança Naquela posição fechada Quando isso Em termos de espetáculo E de trabalho de dança Não mostra nada Porque a noiva está Escondidinha dentro daquele vestido Não é? Então São tudo pormenores Que às vezes não são pensados E quando chegam até nós Que já estamos habituados E trabalhamos centenas de casais Já sabemos que não vai resultar E temos que trabalhar com os noivos E depois também é relativo Depende do que o noivo A noiva Sabe dançar Da musicalidade que já tem Da destreza Do à vontade Porque alguns Vêm completamente Zero quilómetros Vamos dizer assim E há outros Que já têm alguma potência natural Já são mais arrojados Já nos permitem a nós Brincar um bocadinho mais Em termos de construção coreográfica A Eugênia disse que muitos casais Preferem quizomba Mas quais são os outros estilos musicais Que podem optar? Bom, na verdade o limite É a imaginação Nós aqui na Banarte Temos professores formados Em diferentes estilos E estamos preparados Para construir coreografias Mixando 12 estilos de dança Completamente diferentes Aliás tentamos fazê-lo Não faltando na quizomba Também é o nosso forte Mas contem que vão ter Uma quizomba mais estilizada Não é aquela quizomba Porque alguns noivos pensam Ah, vamos escolher uma quizomba Que é uma coisa muito soft É fácil Tiramos de letra Não, não Nós vamos dificultar Se é para ser quizomba Tem que ser uma quizomba brilhante Não pode ser uma quizomba básica Não é? Mas nós aqui tentamos sempre Trazer os ritmos tradicionais De Moçambique Amarrabenta Porque é rica em sonoridade Porque diverte o público também Temos também os ritmos Os afro-bits Depois os clássicos A valsa Há valsas que podem ser modernizadas Logo a partir da escolha musical Com aquilo que se faz Que não é só o convencional básico Da valsa Podemos fazer com Voltando à quizomba Mas mais ritmada Com um semba Podemos ir para os estilos Do samba Para o hip hop Podemos misturar Mixar Inúmeros Que vão construir uma história Na própria dança E enriquecer muito O espetáculo E esperamos também Que os noivos se divirtam No meio disso tudo Porque é uma altura de nervos Eles ficam um pouco sensíveis E com o aproximar Da data do casamento Começam a ficar nervosos E começam a ficar nervosos E às vezes até parece Que já estão a desaprender Aquilo que andaram connosco Ao longo dos dias A ensaiar É uma questão de nervos Nós costumamos dizer Que se descontraiam E tirem também Proveito daquele momento Que não vejam aquilo Como uma obrigação Mas sim como uma oportunidade De estarem os dois De construírem algo Como casal Que vai ficar registado Para a posteridade E que tentem relaxar E não estressar Nós não queremos Que a dança A abertura de sala Seja mais um peso Em cima dos noivos Queremos que seja Um momento de alegria Para quando eles estiverem A dançar Isso se note Partilhem isso Com os seus convidados Agora Como é que é o formato Das aulas Em particular Ou é um grupo De casais Como é que têm sido Olha, assim Grupo Normalmente acontece Também quando os damas Ou as damas Ou juntos Nos pedem também Esse tipo de serviço E às vezes com os noivos Porque há casais Que chegam E nós construímos Um mix Onde eles entram Inicialmente E depois os damas As damas Os padrinhos Se juntam Na mesma coreografia Está cada vez A ser mais usado Que é uma forma De envolver o grupo Isso nem sempre é possível Porquê? Implica Que tenham Que conciliar horários De treino Não é? Não só com os professores Mas também Entre eles grupo Então normalmente Acaba por cair por terra E fazemos só com os noivos Em aulas particulares Muitas das vezes Quando é possível Fazemos já No local Na quinta Ou no salão Onde vai ser Para se adaptarem Ao espaço Para estarem familiarizados Quando não temos aqui As instalações Da Banarte Ou às vezes Até a casa dos noivos De um amigo Enfim Resposta Aquilo que é A disponibilidade Dos noivos E também Com a nossa Chegou aqui Mais um membro Da Banarte O Cláudio Ele que também é coreógrafo E veio-se juntar a nós Para trazer aqui Mais dicas Para os nossos noivinhos Já em casa Cláudio Estava aqui a conversar Com a Eugênia Mas uma coisa Que eu ainda não perguntei Ela já falou muito Mas não disse Quanto tempo De duração Tem cada aula Ok Antes de mais nada Boa tarde a todos A aula tem duração De portanto Uma hora Nesse caso Uma hora Uma hora Desculpa A beber Todo aquele conhecimento Que é Cada nível De cada nível Nós estamos aqui A falar de dança Para noivos Tendo em conta Que eles têm Um limite Porque por exemplo Há noivos Que começam muito tarde Vem um mês antes Para noivos Que demoram também A adaptar-se à dança Uma hora de tempo É suficiente por dia? Não Podemos dizer Que depende Da capacidade deles E da vontade deles Se por exemplo Em uma hora Eles conseguem Perceber aquilo Que foi estipulado Para aquela aula Eles vão Eles podem ir para casa Ir praticar Aquilo que já sabem Aquilo que já estavam a aprender Há casos de noivos Que costumam pedir Por exemplo O tempo estipulado É uma hora Pode ficar Mais alguns minutinhos Só para eles Terem mais Do que Foi aquilo Que o professor preparou E Ou então Podem pedir mais tempo Para praticar Com o próprio professor Depende já Do tempo Sim Agora Existem noivos Que gostam de inovar Ou que gostam De fazer diferente Preferem Ensaiar Se calhar Ter uma abertura Espetacular E diferente Uma abertura de sala Mas tem noivos Também gostam De ter uma entrada Triunfal Gostam de chegar ali Com uma dança Ao invés de entrar Assim com Aquela entrada Normal Então O que é que vocês sugerem Para noivos Que gostam de chegar Chegando Ter uma entrada Triunfal Diferente Olha Nós gostamos De dar aos noivos Até às vezes Mais do que Eles próprios Sonharam Ou acharam Que eram capazes De fazer Então Nós no primeiro Contato Que temos com eles E na primeira aula Que temos com eles Logo percebemos Porque também Já estamos nisto Há muito tempo Se eles realmente São capazes De dar aquilo Ou mais E nós sempre Desafiamos Sempre pedimos mais Se eles nos dão isto Nós já vamos pedir isto Porque sabemos Que os vamos conseguir Surpreender a eles próprios E damos ideias também De entradas diferentes Um bocadinho de espetáculo Que a abertura de sala Não seja só a dança em si Mas que tenha essa componente De espetáculo De entretenimento Então sugerimos Formas diferentes de entrar Muita teatralidade Na verdade Alguns noivos surpreendem-nos Porque adoram essa parte Da brincadeira E revelam-se grandes atores E atrizes Outros são um bocadinho Mais relutantes Mas acabam por fazer O papel Por desempenhar E divertirem-se Que era aquilo que dizia Que realmente é importante Eugênia falou do vestido Agora os sapatos É importante Que a noiva Ou os noivos Venham com sapatos Que sejam mais ou menos Parecidos com os sapatos Que vão usar no próprio dia Olha Quando eu dizia há pouco Também Que nós tentávamos Fazer algum ensaio No salão Ou na quinta Onde vai ter lugar A abertura de sala Era também Por causa desse fator Conhecermos o piso Onde eles vão dançar E também pedir Até se possível Para fazerem Um ou dois treinos Antes já Com o calçado Que vão usar Efetivamente naquele dia Para já é bom Porque ajuda também A ambientar o pé Ao próprio sapato E no dia não aperta tanto Que é aquele sufoco É uma boa dica E outro também Para se habituarem a dançar Porque às vezes Temos situações Em que os noivos Vêm para o treino Muito confortáveis De sapatilha Enfim Como se sentirem Mas depois Sobretudo a noiva Tem que lembrar Que naquele dia Está de salto alto A maior parte das vezes Faz toda a diferença Assim como o noivo Muitas vezes Vem de ténis Para a aula Mas no dia Usa aquele sapatinho novo Até mais compridinho Depois andando a biqueiradas A dar cabo da pedicura À dama Não é? Estão a ver Esse tipo de coisas Realmente nós vamos alertando E convém em terem presentes Nós vamos alertando Até mesmo às vezes Adereços Que levam no cabelo Os penteados Que depois Por algum movimento Que nós vamos coreografar Como bem que a noiva Nos diga antes Olha professora Eu estou a pensar A levar um penteado Assim assim Ou vou levar Aqui no cabelo Algum adereço E nós dizemos Ok Com este movimento Que nós estamos a pensar Realmente Porque estamos a falar De lifts Nós chamamos de lifts É aqueles movimentos Em que normalmente É o noivo Carrega a noiva Levanta Umas piruetas Umas acrobacias Que sim É possível fazerem E às vezes O próprio penteado Nós aqui quando o cliente Pede um pouco Nós damos um pouco mais Então Partindo deste princípio Ele pode sempre limitar-se Mas a primeira coisa Que procuramos tirar da mente Do Nesse caso do noivo Ou da noiva É Não vamos nos limitar Até provarmos Que conseguimos Então Nós damos Ele Tenta Tenta Mas na verdade Ele quando tenta Já perde aquela Portanto mentalidade De que Não Isto eu não consigo Isto eu não consigo Mas no entanto Se ele Portanto Não quer Nesse caso Tentar Ou algo do gênero Nós Eu costumo Por exemplo Dar ritmos mais calmos Que são os que estão Agora Estão a chamar mais a atenção São os ritmos Afro-nigerianos Como os Davidos Do gênero Então Costumamos a dar Porque aqui São passos mais Tem passos mais lentos Tem passos mais calmos Tem muita ginga Coisas simples e bonitas Sim E também depende Também podemos sempre Adequar Independentemente do ritmo À capacidade de cada um É por níveis Imaginamos que vamos Realmente para a quizomba Podemos colocar Uma quizomba mais simples Mais acessível Como também Podemos coreografar Uma quizomba mais Estilizada Mais trabalhada O mesmo se passa Por exemplo Com a valsa Pode ser o básico Do quadrado Ou do 1, 2, 3 Como podemos dar Outras sílabas Outros passos Mais elaborados Portanto Vai tudo Depender da resposta Que os próprios noivos Nos dão Estamos mesmo a terminar Mas antes Nós vamos mostrar Aqui um pouquinho Da dança E eu queria pedir Aqui aos coreógrafos Para deixarem Dicas para os noivos Que estão em casa Que não tem Que não tem ideia Do que vão dançar Como vai ser a abertura Da sala Ou que tem medo Normalmente as pessoas Tem principalmente os noivos Não tem a paciência De ir para uma escola De dança Eu já fui a um casamento O casal por acaso Já tinham feito dança Não é? Mas na hora Ele não queria Estava Acabaram demorando Um bocadinho A abertura da sala Porque ele estava mesmo Não queria Mas já tinha feito O ensaio Mas estava Meio seguro Em relação à dança Quando nós às vezes Fazemos a leitura Antecipada Que isso pode acontecer Com os noivos Já aconteceu Estarmos presentes No dia da cerimónia Até porque às vezes Também vamos fazer O espetáculo No próprio dia Convidam os professores Para fazer uma apresentação E nós aproveitamos A presença Para ser um bocadinho Do treinadores Não é? E dar também aquela moral E quando percebemos Que eles estão a ficar Um bocadinho receosos Estamos lá para Olha não vai Tu és capaz Tu treinaste Vários dias para isto E portanto Tu consegues Tu estás entre amigos Tu estás entre família Portanto isto não é Nenhuma prova É o teu dia Se não correr Perfeito Corre como correr Então o tentamos Levar assim Não é? E costuma resultar E mesmo quando Não estamos presentes Há sempre uma parte Do casal Que tenta realmente Persuadir o outro E dizer Não nós trabalhamos Para isto Vamos lá Agora uma dica Para os noivos Ok Primeiro Como já havia Dito antes Nunca se limitar Ok Os noivos primeiro Têm que se preocupar E procurar Nesse caso Como posso dizer Eles têm que Deixar-se levar Porque é o momento Deles Eles têm que se sentir Mais divertidos Em relação àqueles Que estão a assistir Porque é o momento Deles É o momento Deles Mostrarem Que eles conseguem Aquilo que querem Eugênia Uma dica especial Para os noivinhos Bom Assumam Conforme o professor Cláudio estava a dizer Assumam que Esta primeira prova É também Aquilo que será Uma amostra Da vida a dois Daquilo que conseguem Superar juntos E construir juntos Com a conivência A assistência Dos familiares Dos amigos Que sempre estão ali Para apoiar Mesmo quando as coisas Não correm tão bem Eles estão ali Precisamente para apoiar Não é para veiar Para dizer Fizeste mal Não Então assumam assim E apostem realmente Numa coisa Bem construída Bonita Diferente Porque é algo Que vai ficar Para a vida toda E normalmente É desse momento Que os convidados Saem a falar Do vosso casamento Bem Esta foi a conversa Com os coreógrafos Eugênia e Cláudio E eu espero que vocês Em casa Tenham prestado Muita atenção Nas dicas Para que possam Dar aos vossos convidados Uma abertura De sala Espetacular Bem diferente Dos outros casamentos Cada casamento É um casamento E tem assim O seu casamento Um casamento de sonho Com uma abertura Bem diferente Que vão levar Para o resto da vida Não é? 3 E 1 2 3 Júpula Vai direto Acá 1 2 Júpula Agora vamos fazer Quarta volta É só deixar A carreira conduza Está bem? Então Começamos Com o passo Outra vez E 1 2 Juntou E 1 Virou Juntou Muito bem Novamente Atrás 1 2 3 Quarta volta 1 E Juntou E Exato 1 2 Junta 4 1 2 Juntou Muito bem Sozinhos 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 7 8 9 9 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 22 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 34 35 37 37 38 39 39 40 40 41 42 42 42 43 44 43 45 47 45 46 47 47 47 48 48 48 E eu serai teu esclavo, e se você é a tua lado Moro feliz E eu posso morrer Baby, I think I wanna marry you